As eleições de 2014 prometem aqui no Ceará. Deputada Liliane Novaes coloca seu nome à disposição para os cearenses. É isso, deputada? Com certeza. O Partido Socialista Brasileiro, a nível nacional, me convoca para esse novo desafio e, logicamente, que a gente vai com uma missão partidária. E aí, neste ano de 2014, nós vamos disputar a vaga a deputada federal aqui do Estado do Ceará e eu fico feliz em poder estar lá e representar os servidores públicos federais, servidores públicos de uma forma geral, porque sou servidora pública. E eu acho que nós temos um desafio grande em discutir as matérias mais prioritárias para o Estado do Ceará, que é o nosso saneamento, que é a questão da seca aqui no Nordeste e no Ceará. Então, nós temos temas importantes, a reforma política, que não discute tanto sequer aqui para o nosso Brasil. Acho que a Câmara Federal traz esse grande desafio para nós e aí é com muita honra que nós vamos para essa disputa e, logicamente, também para melhorar aqui e dar uma perspectiva de uma mulher na Câmara Federal. A participação feminina é muito baixa e acredito que nós temos mulheres aqui no Estado do Ceará capacitadas para isso e nós vamos dar a nossa contribuição efetivamente no Congresso Nacional. Que avaliação a senhora faz da convocação da ex-prefeita de Fortaleza, Luiziane Lins, para o BNDES? Olha, eu vi ontem, né? Ela foi convidada pelo governo Dilma a dar essa contribuição, né? E, logicamente, a Luiziane Lins é uma parceira que já contribuiu muito na cidade de Fortaleza e agora deverá dar essa grande contribuição no governo federal. Acho que é importante, acho que todo o cargo é o reconhecimento da Dilma a tudo aquilo que ela representou aqui no Ceará e, logicamente, essa função é uma função de grande responsabilidade. E é mais uma mulher também exercendo cargos importantes no lugar do poder de decisão. Portanto, parabéns a ex-prefeita Luiziane Lins que tem esse novo desafio também para o Brasil.